Com os valores que a gente calculou anteriormente, a gente consegue substituir isso na equação aqui envolvendo o trabalho no volume de controle. Então, o trabalho no volume de controle é igual à vazão máscara em 1, que é o que a gente já calculou ali. Então, nós tínhamos 92, desculpa, 9.230,6, 9.230,6, libra-força por minuto, desculpa, libra por minuto, por minuto. Isso aqui multiplicado pelas entalpias aqui, no caso. As entalpias H1 menos H2, então, 206,46, menos 172,39. Tudo isso aqui em BTU por libra, BTU por libra. Mas, a vazão que é dada no enunciado do exercício ali, a vazão, no caso, de entrada ali, na posição 3, que é 275 libras por minuto. Multiplicado aqui, ó, e aí eu vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Por 70,044, né, que é o que a gente calculou, né, o que a gente definiu ali em H3, né, menos H5, que a gente acabou de calcular, que é 1033,2765. E isso aqui são BTUs por libra. Tudo bem? Bom, vou fazer essa conta aqui, né, pessoal. Então, trabalho no volume de controle. Nós temos aqui, nós temos aqui, 9.230,6 vezes 206,46, né, menos 172,39, são 34,07. Então, isso aqui, ó, 34,07, vezes, né, vezes 9.230,6, né, isso aqui passa a ser 314.486,542, tá? Então, essa multiplicação aqui, ó, é equivalente a 314.486,542. Um ponto aqui, ó, libra, certo? Aí vai ficar, o resultado disso aqui é BTUs por minuto, certo? Bom, depois a gente avalia aqui pro outro termo, certo? Então, vamos lá. Temos aqui, 70,044 menos 1033,2765. Isso aqui vai ficar menos 963, tá? Então, aqui, ó, o resultado disso aqui, ó, né, menos 963,2325. Ok, multiplicados por 275, né, essa multiplicação aqui, ó, o resultado disso é 264.888. Então, 264.888. 0,9375. Isso é negativo, né? Então, somando esses dois valores aqui, ó, que nós temos aqui como resultado, né, e novamente, né, aqui a gente tem, né, a libra cancelando, a gente tem BTU por minuto, né, vai ficar tudo no mesmo valor aqui. Então, o resultado pra essa parte, né, do exercício aqui, pessoal, são 49.597,59045, BTUs por minuto. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido chegar aqui nesse ponto, tá pessoal? Isso aqui responde a A, essa aqui é a resposta para a A aqui do exercício. E na sequência do vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a resolução para B e para C, tá bom? Então até a sequência aqui.